Hoje vou te ensinar um recheio de mousse de coco tipo aquele rafaelo, sabe? Então anota aí os ingredientes pra você reproduzir na sua casa Na panela você vai colocar uma lata ou uma caixa de leite condensado Vou colocar 50 gramas de coco ou um pacotinho E uma caixa de 200 gramas de creme de leite Vou misturar tudo gente, vou levar pra cozinhar Até ficar parecendo um beijinho de coco, tá? Cair em ponto firme, que levante da espátula e caia em pedaços Essa primeira parte é muito importante que ele esteja bem firme, tá bom? E já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho e ficar por aqui comigo Porque tem muita receita boa que eu quero compartilhar com vocês Então é preciso estar inscrito pra você receber todas as receitinhas Então se inscreve aí E o ponto é esse gente, quando a gente levanta com a espátula começa a cair assim ó Em pedaços a gente desliga a panela Transfere pra um refratário e a gente vai deixar ele esfriar totalmente Até que fique totalmente frio, tá bom? Pra poder a gente manuseá-lo Depois de frio vocês podem ver que ele fica numa textura maravilhosa E desse jeito gente, ele já tá pronto como um beijinho Mas pra gente transformar ele no mousse rafaelo Eu vou colocar 120 ml de chantilly bem gelado E vou bater em ponto firme, que é aquele ponto que fica poroso mesmo, tá certo? Depois disso eu vou desligar aqui a batedeira Vou colocar esse meu beijinho E vou colocar mais 50 gramas de coco ralado Acredito que essa parte no vídeo eu cortei sem querer Sinto muito Mas no total serão 100 gramas de coco ralado, tá bom? Eu vou misturar aqui até que fique uniforme Tem que ter todo esse cuidado Pra poder ele não ficar mole demais E acabar sendo um recheio que escorra Por isso que o recheio tem que tá bem firme E o chantilly também Mistura até ele ficar totalmente uniforme Eu vou transferir e deixar na minha geladeira por 2 horas Antes de começar a rechear meu bolo Vocês vão ver o resultado de como ele ficou Apenas façam, reproduzam Aproveita pra me seguir Me segue também nas redes sociais Que é o arroba saranacozinha do instagram Se você gostar e se você fizer Me conta aqui nos comentários Muito obrigada por ter assistido até aqui Se for qualquer dúvida é só falar Até o próximo vídeo e tchau, tchau